Olá! Seja muito bem-vindo você que está assistindo essa live através de uma gravação. Hoje nós vamos fazer cookies. Vou desvendar todos os mistérios do cookies aí pra você. E você vai conseguir ter o cookies perfeito, pode ter certeza. Vamos lá, que hoje vai ser incrível. Esse cookies que nós vamos fazer hoje é um cookies de aveia, tá bom? Mas eu vou te ensinar o que você precisa fazer pra ter uns cookies perfeitos. Oi pessoal, olha, Elenice, oi Carolina, tudo bem? Oi! Fala pra todo mundo, menina. Oi, para todo mundo. Vai participar da live também com a gente, o Daniel. Que bom ter vocês aqui, oi Camila, para com isso, Daniel. Gente, seguinte, eu vou fazer assim, eu vou fazer a receita junto com vocês. Essa receita, ela até já tem no meu Instagram já, que é um cookies de aveia. Nós vamos fazer a receita juntinha. Então, eu vou começar, vou fazer, vou colocar pra assar, porque ela assa rapidinho. O meu forno já está pré-aquecido, né? Já está aquecendo. Pra depois, enquanto está assando, eu te explicar o que você precisa saber pra você ter o seu cookies perfeito. Pra que ele fique desmanchando, pra que ele não fique ressecado. Alguém de vocês que está aqui, já fez essa bolachinha, que é essa de aveia, que é aveia, mel, azeite ou óleo de coco? Se alguém de vocês já fez essa receita, comenta aqui pra mim, diga se fez, se deu certo, se não deu. E vai tirando suas dúvidas, porque várias e várias pessoas já fizeram, tiveram um bom resultado. E teve aquelas que não conseguiu falar, nossa, ficou muito ressecado, ficou muito farinhudo. Enfim, eu escutei vários temas. Ficou enxarelento. É. Então, assim, o objetivo aqui é que você consiga reproduzir essa receita, porque ela é uma receita muito fácil, muito simples. Tá? Eu vou começar fazendo ela aqui e depois eu vou te dando todos os detalhes que você precisa saber, porque eu quero te mostrar ela pronta. Então, o que que a gente vai começar pra usar? A farinha de aveia. Se você quiser roubar, são 140 gramas de farinha de aveia, tá? De qualquer forma, tem essa receita. A Ana Paula tá falando que fez, a dela ficou dura. Giovanna, eu fiz, não deu muito certo. Então, agora vocês vão ver como ela vai fazer pra que ela dê certo. Eu fiz ontem, minha bebê amou. Ai, que legal, Michelle. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Então, muito provavelmente foi questão de forno o que ficou duro, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, farinha de aveia. Precisa ser farinha de aveia, tá? Ah, eu posso fazer com farelo, eu posso fazer com aveia. A textura vai ficar diferente. Então, vamos usar farinha de aveia. Então, a 140 gramas de farinha de aveia, eu vou abaixar a câmera pra você ver. Vou colocar aqui pra você ver eu misturando. Pra você ver como que chega no ponto. Eu vou usar azeite de oliva. Você pode usar o azeite de oliva ou você pode usar o óleo de coco. Tem gente falando assim. Quando eu falo de pôr azeite, as minhas receitas, a maioria eu faço com azeite. Algumas com óleo de coco, mas muito mais com azeite. Ah, não fica o gosto forte de azeite? Eu não acho. O que a Michelle tá falando? Eu azeite veio em flocos ao invés de farinha e deu certo. Ah, que bom. Provavelmente flocos finos. Porque o que acontece, às vezes, quando você não usa a farinha, é mais difícil dar um ponto. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, eu simplesmente vou colocar aqui o azeite em cima da farinha. E aí, eu vou colocar também o mel. Olha como é simples. É mel, azeite ou óleo de coco e a farinha. E aí, eu vou colocar também canela em pó. Ficou amargo? Pois canela demais? É, pode acontecer isso mesmo. Você nem precisa colocar canela se você não quiser. Eu, é porque gosta. Ela é um compensador dietético. Ela faz... Ela gosta do saborzinho da canela. Então, por isso eu vou colocar. Mas se você não quiser, não põe. Se quiser colocar noz moscada, pode pôr. Um pouquinho de canela, de gengibre, pode pôr. Aí, agora, eu vou tirar a câmera de mim. Eu vou abaixar pra você ver o ponto, tá bom? Vou deixar ela aqui pra você ver. Ó. Tá vendo? A gente vai abaixar mais, tá? Ó. Se você tocar na tela, você para de ver os comentários. E aí, você consegue ver melhor. Deixa eu levantar aqui. Acho que eu vou levantar pra mostrar eu mesmo. Que fica estranho vocês não me vendo. Pera aí. Ó. Eu simplesmente vou misturar. Nada. Não coloquei nada de água. Eu vou misturar com a colher mesmo. Você sabe disso? Se você tocar na tela, você... Os comentários somem. Muitas vezes eu tô assistindo live e eu faço isso. Eu acho que os comentários, às vezes, atrapalham. Se você quiser ver alguma coisa. Ó. Tá aqui. Tá vendo? Tá bem farinha? Eu vou aqui, ó. Com a minha mão. Eu não vou colocar nada de água aqui, não. Ó. Tá vendo? Tudo grudento, né? Aí eu vou aqui até que vire uma bola só. Uma coisa só. Você pensa, às vezes, que não vai dar certo. Mas vai. Tá? Ela vai ficar uma textura de massinha de modelar. Ó. Pode ver que ela tá começando a soltar. Vou colocar no balde. Calma. Calma. Vou colocar aqui no balcão só pra eu dar. Mas é como se você estivesse dando uma sovada nela, ó. Olha lá. Você pega. Vou baixar aqui pra você ver de novo. Nossa. Muito bom. Ó. Tá vendo? Eu não fiz nada. Só aqueles ingredientes. A aveia. Acabando de começar, Cris. A aveia, mel. Ó. Viu? Soltou. Tá vendo que desgrudou tudo? Deu ponto? Tem gente falando pra mim que não tá dando ponto. Eu falo, como, gente? Cadê o ponto? Não tem como dar o ponto. Ela dá o ponto e você viu que foi muito fácil. O que eu coloquei? 140 gramas de aveia. 4 colheres de azeite. E 2 de mel. E um pouquinho de canela. Ó. Ela fica assim, ó. Essa massa fica assim. Textura de massinha de modelar. Tá vendo? Vou lavar minha mão. Pra eu fazer as bolinhas. Fica aqui, Dani. Dani vai conversando com vocês aqui. Falando o que ele acha dela. Fiz aqui. Usa cacau e bicarbonato. Tirei o cacau. Ficou bom também. Muitas vezes o cacau na receita é mais pra dar assim. Aquele saborzinho de chocolate. Nesses cucos. Ele não é assim. Não vai fazer diferença na sua textura. Ó. Perfeito. Vou só lavar a mão aqui. Eu vou. Pera aí. Fica aí, Dani. Ai. Meu Deus. Só pega o fio. Tá. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as bolinhas. Aí uma coisa. Eu vou fazer. Colocar pra assar. E nós vamos conversar sobre as técnicas que você precisa fazer. Tá bom? Tem gente que já me falou que vai fazer cucos. E que não dá certo com o cucos. Espalha. Vamos falar dessa massa aqui. Essa massa, ela não leva fermento. Então, ela não vai crescer. E ela não vai... Você tá fazendo barulho, Daniel. E ela não vai espalhar. Então, você vai... O tamanho que você colocar ela na assadeira, ela vai ficar. Você tira um pedacinho. Vai fazer uma bolinha. Ó. Muito fácil. Você pode simplesmente... Para de barulho, Daniel. Você pode simplesmente amassar ela assim e colocar na assadeira. Ou você pode marcar com um garfo pra ficar bem bonitinha. Você marca aqui, ó. Só de um lado. Você pode marcar fazendo o X. Assim. Entendeu? Do jeito que você quiser. Essa daqui, eu gosto de fazer ela mais fininha. Eu acho que ela fica mais crocantinha. Então, eu dou uma amassadinha aqui. E vou colocar ela na assadeira. Enquanto eu vou enrolando, a gente vai conversando. O que que acontece aqui? Que muita gente, às vezes, tá fazendo essa receita e ela fica ressecada. Tá vendo como que não gruda nada? É muito simples. Tá deixando tempo demais no forno. Essa receita, você vai entrar no forno quente. Faz assim. Liga o forno. Na hora que você começou a fazer, você liga o forno. Olha o que. Que simples. Né? É claro que você pode marcar e deixar mais bonitinho. Mas hoje eu vou fazer só assim. E aí você coloca no forno. Ela vai sair do forno um pouco mole. Você vai tirar. Você vai ver que ela vai. Porque a aveia, ela é clarinha. Aí ela vai ficar marronzinha por baixo. Você já sente aquele cheirinho. Aí você vai tirar ela um pouco mole. O centro dela vai tá mole. Quando ela esfriar, ela vai ficar crocante. E vai ficar assim, desmanchando na sua boca. Literalmente desmanchando. Fica tipo uns sequilhos mesmo. Se você deixar tempo demais no forno. Se você pôs essa coisa ali pra mão. Você viu que não tá... Não tá sequinho, hein? Você fala, ah, tá um pouquinho mole. Eu vou deixar mais. Aí o que que acontece? Quando ela sai do forno. Ela continua secando. E aí ela vai ficar dura. O que muita gente tá relatando que essa bolachinha ficou dura. Foi isso. E ela é uma receita bem pequena, tá? Se você fez uma vez, gostou. Pode dobrar ela perfeitamente. Ó, enrolei aqui. Vou colocar ali no forno. E já volto pra gente falar sobre todas as técnicas. Peraí. Pera, pera, pera. Você já tá comendo a receita pronta aqui. Fez ontem, né? É. Então tá. Já coloquei no forno. Então vamos conversar agora. Vocês podem tirar nas dúvidas de vocês. Marca a hora pra amanhã. Uns 15 minutinhos só. O que que acontece com o cookies? Os cookies, eles vão sair do forno. E você tem que deixar ele resfriar. Pra você ter um cookies perfeito. Você quer aquele cookies que desmancha. Você quer aquele cookies crocante. Você tira ele do forno. Concentra um pouquinho mole. Você vai palpar o dedo. Você vai ver que ele tá um pouquinho mole. E aí você vai tirar. Ele vai acabar de esfriar. Se você tiver uma grade, uma grelha. Tipo uma grelha de churrasqueira mesmo. Você vai pegar e deixar ele resfriando em cima dessa grelha. Por quê? O ar vai circulando ali. Não deixa dar umidade por baixo. E ela vai secar mais completo. E ela vai ficar mais crocante. Isso quando você faz pão também. É fundamental. Você desenformar o pão. E deixar ele sobre uma grade. Pra aquele ar ir circulando. Terminando a coxão. Isso faz toda a diferença. Outra coisa que faz muita diferença. No caso dessa aqui especificamente que eu tô fazendo. Me mandaram mensagem assim. Sheila não deu ponto de jeito nenhum. Eu falo. Como não deu ponto? Vocês viram que foi? Viu que é simples? Não gastou nem 5 minutos pra fazer. É porque não tá fazendo as medidas corretas. São 140 gramas de farinha de aveia. 4 colheres de azeite ou de óleo de coco. E 2 de mel. E aí você vai colocar o... Como chama? A canela se você quiser ou não. O que acontece? Muitas pessoas eu sei que não tem balança. Aí pega e mede. Não sei. Às vezes mede na xícara e tal. E não dá a proporção certa. Quando você muda a receita, um pouquinho seja, o resultado às vezes vai sair diferente. Mas tá Sheila, eu não consegui medir 140, deu 200 gramas e aí não deu ponto. Aí o que que faltou do ponto? Aí você tem que entender. A massa tá ressecada? Se você achar que a massa tá ressecada, você precisa colocar um pouco mais de gordura. Daí você coloca um pouquinho mais de azeite ou de óleo de coco que você tá usando. Ah não, a massa ficou muito mole. Vai colocando um pouquinho de farinha. Aos poucos, você não pode ter medo na hora que você tá fazendo uma receita. Por isso que eu gosto de passar receitas pequenas. Me falaram também, essa receita não rende quase nada, é muito pequena. Mas gente, é melhor fazer uma receita pequena, experimentar, ver se você vai gostar. Gostou? Dobra a receita, triplica a receita. Sempre que eu vou fazer uma receita nova, eu faço uma receita pequena. Porque vai que não dá certo e muitas vezes não dá. Eu não quero perder. Então eu faço uma receita pequena. Olha pra uma manhã a hora, lá no micro-ondas, pra eu marcar o tempo da bolagem. Entendeu? E essa receita, gente, ela tá no Instagram também. Não precisa se preocupar não. É 140 gramas. 140 gramas é quantas xícaras? Pois é. Aí é que não dá certo eu te falar quantas xícaras. Por quê? Tem vários tamanhos de xícaras. Eu posso até pegar aqui depois a minha xícara, a minha de chá, medir e te falar. Só que assim, será que a sua xícara é da mesma medida da minha? É por isso que eu gosto muito, é por isso que eu gosto muito de balança, sabe? E por exemplo, as xícaras, quando eu dou medida de xícara, eu dou da medida de xícara padrão. Então, sabe aquelas padrões? Qual é a tua mãe, filho? Lá dentro daquele armário. Não, a xícara. Tem uma xícara padrão. Ela é 240 ml, enquanto a xícara de chá é 160. Então, dá muita diferença, gente. Por isso que eu gosto muito de balança e por isso que eu gosto de passar a gramatura, porque aí não tem erro. Tem receitas que você vai fazer na cozinha que não precisa ser tão completa e tão exata. Agora, pra você fazer um pão, pra você fazer um bolo, aí você já precisa de medidas mais certinhas pra você ter o resultado que você espera. Não tem problema não, filho. Medidores padrão. Do medidor padrão... Tá, isso aqui é a colher, Daniel. Depois, gente, sabe o que eu vou fazer depois da live? Eu vou medir, nas minhas xícaras padrões mesmo, essa medida e vou te falar. A minha xícara padrão tem 240 ml. E outra coisa que dá muita diferença é a farinha e o flocos. Se você medir a farinha, vai dar uma quantidade. Se você medir o floco, vai dar outra quantidade. Por isso que eu gosto de balança. Pode colocar cacau em pó? Pode colocar. Pode colocar uma colher de sopa de cacau em pó. Se você colocar demais, às vezes vai ficar muito, muito forte. E aí, posso pôr? Colocou o cacau? Ai, nossa, ficou um pouquinho seca a massa. Põe um pouquinho mais de gordura. Entendeu? Então, assim, isso pra qualquer coisa que você... Qualquer curso que você vai fazer. Ai, você pegou uma receita, foi fazer um curso. Ficou seco? Tá seco? Põe mais gordura. Pingo um pouquinho de água. Vai devagarzinho. Dificilmente uma receita de curso dá errado. O que que eu vejo que a receita de curso mais dá errado? É tempo de forno. Ela ficar no forno tempo demais. Essa daqui, ela vai ficar no forno 15 minutos. 15 minutos, ela vai sair do forno. Você vai olhar, você vai ver que por baixo, ela já tá douradinha. Ela dá uma coradinha. E por cima, ela tá mais molinha. Você põe o dedinho assim, você vê que ela tá... Você acha que ela tá crua. Mas aí, você vai tirar do forno. Uns 10 minutinhos depois que você saiu do forno, ela já vai ter secado. E aí, ela vai tá crocante. Igual essas aqui, ó. Que eu fiz ontem, que o Daniel tá comendo. Ó, essas aqui eu fiz ontem. Percebe que aqui, ó. Ela tá... Ela dá uma... Fica um pouquinho marronzinha. E aqui, ela é clarinha por conta da aveia. Então, aí já é hora de você tirar do forno. E aí, ó. Ela tá... Assim, ela não tá dura. Ó, ela tá... Ela desmancha, sabe? Mas é o quê? Tempo de forno. Então, se você fez e ficou muito ressecada e muito dura, foi o tempo de forno, tá bom? Quantos graus? Eu coloco 180 e o meu forno é a gás. Então, aí você tem que ver a temperatura do seu forno. Que muda, né, gente? Muito. Mas é uma temperatura mais baixa. Tá? Uma temperatura mais baixa. Forno pré-aquecido. Temperatura mais baixa. Um cookies nunca vai ser muito tempo. Quinze minutos estourando vinte minutos, tá? Então, assim, com quinze minutos, você tira. Dá uma olhadinha. Ele tá bom. Você já deixa. Se ele tá firminho por baixo, o cookies já tá firme. Ele só tá meio molinho por cima. É hora de tirar. Se você deixou ficar bem sequinho no forno, vai ficar dura. Vai ficar dura. Porque na hora de secar, você não vai gostar do resultado. Gente, a receita tá no Instagram, tá? Não preocupa. Eu coloco de novo, depois que terminar a live, lá nos stories de novo a receita. Pra não ter que ficar repetindo ela toda hora aqui, tá? Não preocupa. E vocês viram que é muito simples. Nem cinco minutos eu fiz. Durabilidade. Ela vai durar aí uns... Até quinze dias. Fora da geladeira. Num pote de vidro bem fechado. Não precisa colocar na geladeira, tá? É de aveia, tá? A pessoa tá perguntando. E aí, outra coisa que chega também. Ah, eu posso fazer com farinha de arroz? Gente, é uma bolachinha de aveia. Então, tem que usar aveia, né? O que que acontece? Quando você começa a mudar muito a receita, vira outra receita. É, quando se a gente mudar farinha de aveia pra farinha de arroz, vai virar cucos de arroz. Ai, Daniel. Exatamente. Tem coisas, tem receitas e eu entendo que às vezes você não tem algum ingrediente, você quer mudar, que dá pra mudar, que dá pra substituir. Mas às vezes começa a substituir tanto que vai virar outra receita. Aí você vai ter outro resultado também. Então, assim, você tem que entender isso. Dá pra mudar? Aí muitas vezes eu falo, olha, você consegue mudar essa por essa, mas você vai ter que testar. Eu não testei assim pra segurar pra você o resultado que você vai ter. O resultado que eu tive, que ela ficou assim, desmanchando, que eu gostei, foi usando os ingredientes que eu passei. Outra coisa, ah, posso fazer, não tenho mel, falando de outra substituição pra essa daqui. Posso fazer com açúcar? Posso fazer com adoçante? Pode, mas vai ser um resultado um pouquinho diferente. Por isso que você faz uma quantidade pequena e testa. E vê se você vai gostar do resultado ou não. É assim, tá? O que eu experimentei essa aqui, ela com fermento, sem fermento, achei que sem fermento ficou melhor, tá? Agora falando de cookies em geral, pode usar aveia em flocos finos. Pode usar, teve alguém aqui que falou que fez, mas eu acho que o resultado com a farinha fica melhor. O que você faz? Baixa o liquidificador. Você tem aveia em flocos ou aveia em flocos finos. Se você tem uma receita que pede farinha de aveia, bate no liquidificador seco, liquidificador sequinho, você coloca, bate, 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 ela vai ficar bem fininha e aí você usa. Eu já fiz isso quando eu preciso usar farinha e eu não tenho, tá? O resultado com a farinha de aveia, eu acho pra esse cookies, que fica melhor. Tem alguma receita que possa usar farinha de coco? Eu tenho receita de cookies com farinha de coco no Instagram também. Tem um destaque escrito coco e que lá tem, inclusive usando aquele farelo de coco, na verdade não é a farinha, né? É o farelo que sobra quando você faz o leite de coco, né? Tem lá nos destaques, coco tem. Só que assim, você não consegue fazer só com ela, você precisa colocar algumas outras junto pra dar um pouquinho mais de liga, um pouquinho mais de textura, tá? Farelo de aveia, gente, bate no liquidificador, fica melhor. Dá certo? Dá, mas a textura melhor é com farinha de aveia. Tem farelo, tem aveia, bate no liquidificador, vai ficar fino, usa na forma de farinha que você vai ter um resultado melhor. Agora falando nos cookies em geral, né? Eu falei pra vocês, ah, você tem o cookies perfeito. Vamos pensar aqui que você vai fazer um cookies que leva, como chama? Fermento. Leva fermento no cookies. Esses cookies que levam fermento, eles vão crescer um pouquinho. Ele pode crescer pra cima ou ele pode crescer pros lados, certo? O que você tem que fazer? Na hora que você vai moldar, você não pode deixar ele muito fino. Por que eu tô falando isso? Porque eu já recebi mensagens me perguntando sobre isso também. Então, aqui eu vou estar falando das dúvidas que vocês me trazem. Nossa, Sheila, eu fiz aquele cookies e não deu certo porque espalhou na assadeira toda. Falei assim, como assim? Aí eu fui entender. Fez o cookies muito, fez a bolinha, amassou. Ele ficou tão fininho que aí na hora que ele cresceu, que o fermento foi ativado, ele grudou. Uns nos outros assim e formou um cookie só grandão. Ó, duas pessoas já me mandaram foto assim. Então, uma coisa que eu vejo que acontece também. Então, principalmente nesse que você usa fermento, você vai dar uma leve achatadinha, deixa ele um pouquinho mais altinho e deixa um espaço entre eles, porque ele vai crescer mesmo. Esse que eu fiz, que não levou fermento, esse já não cresce. Com cheitinho que eu coloquei ali na assadeira, ele vai sair. Ó, já tá com cheirinho. Vê que horas são, Dani. Já tô sentindo o cheirinho. Quando você começa a sentir o cheirinho assim, é que já tá na hora de você tirar. E aí eu quero te mostrar eu tirando, pra você ver como que ele fica macio, quando eu tô tirando ele. Já sei 21. 21? Acho que mais uns minutinhos eu já vou tirar. Alguém mais já fez desse? Eu vou subir aqui pra ver as outras perguntas que eu não vi todas. Posso colocar uva passas? Pode colocar uva passas? Aí tem gente perguntar, posso colocar uva passas? Posso colocar chocolate? Pode, gente. Só que vai acontecer aquilo que eu falei. Talvez você precise colocar um pouquinho mais, assim, de algum líquido. Uva passas eu acho até que não. Acho que você vai conseguir moldar ali certinho. Mas o que que vai acontecer se você começar a acrescentar outras coisas? Precisar, às vezes, é colocar um pouquinho mais de gordura. Só isso. Mas você vai conseguir fazer essa receita do mesmo jeito, porque ela é muito simples. Ela não tem como dar errado. Temperatura do forno, 180. Precisa untar a forma ou usar papel manteiga? Sim, eu usei, que é bom você falar agora. Eu usei esse papel aqui. Ó, esse papel é um papel premium, que a marca dele é essa, ó. A salante. Por quê? O papel manteiga, ele gruda. Não sei se vocês usam papel manteiga, mas o papel manteiga normalmente gruda e você precisa passar manteiga sobre o papel manteiga pra ele não grudar. Então, eu gosto muito desse papel, tá? Ele não gruda, ele é ótimo. Tem uma outra marca que é Dover, que algumas cidades você encontra aqui. Eu não tô encontrando mais. Eu usei esse na hora de colocar. E tem também esse daqui. Que esse aqui é pra churrasco. Vem escrito aqui, ó. As rabos churrasco. Eu já falei dele em outras lives. Ele é um plástico, tá? Que ele vai no forno, ó. Aí ele vem inteiro. Daí você vai cortar do tamanho da sua assadeira e colocar lá. Isso daqui pra fazer aqueles crackers que eu mostrei aqui de semente é perfeito. Porque eles não grudam. Nossa, é muito bom isso daqui. Isso daqui eu acho que é mais fácil de você achar no supermercado. Isso daqui é bom pra você usar também. Vai fazer uma carne. Você precisa colocar, faz uma trouxinha assim, fecha a carne nela. É muito bom também esse plástico aqui se você não tem o tapete silicone, tá? Ah, não tenho nada disso? Aí você vai montar as costas delas. Dá uma montadinha nela. Que aí não vai grudar não, tá? Quantos graus? 180. Tô faltando. Olha, eu posso colocar a demerara, tá? A questão do açúcar. Você pode trocar. Tirar o mel. Colocar a demerara. Vai mudar um pouquinho a textura. Mas dá pra fazer também. É uma receita pequena. Você vai testar. E você vai ver o que você vai achar. Deixa eu ver aqui o que a Cris tá falando. Lembrei que foi essa receita que fiz e não consegui que desse o ponto. Daí coloquei um ovo. E aí você colocou um ovo e conseguiu o ponto? Faltou gordura, provavelmente. Você viu eu fazendo? Gente, vou ver se eu consigo deixar essa live aqui. Dá o ponto muito certinho. Se for as quantidades corretas, né? As quantidades que tá na receita, com a medida que tá na receita. Não tem como não dar o ponto. Eu já fiz isso aqui mais de 30 vezes. Não preciso untar a forma, eu já falei, né? Tá. Ó, eu vou tirar agora do forno pra te mostrar como que ficou. Ih, tá vendo? Tô tentando que é rápido. Um minutinho aí. O que que dá, né? Vai ser aqui. Fica ali pra passar aqui. Filtro. Ela já tá voltando. Minha mãe já tá voltando. Ó, ficou. Dá licença, Daniel, tá quente, tá queimado. Ficou 15 minutos no forno. Ó, eu vou abaixar um pouquinho a câmera pra você ver como que ficou. Tá? Vou abaixar aqui, dá licença. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Olha aqui que eu te faço. Nossa, eu até fiquei conversando demais, até passou um pouquinho. Ó. Podia ter ficado até um pouquinho menos. Vou levantar. Quanto mais tempo você deixa, ele seca. Tipo, 15 minutos no máximo. Aí, olha aqui, né? Ele fica assim, douradinho embaixo. E aqui, clarinho, quer ver? Se você fez... Ó, tá vendo que o meu dedo? Ó. Afunda. Ó. Você tá percebendo? Olha, tá vendo? Afunda. Macio. É assim que tem que sair do forno. Depois, eu vou te mostrar essa daqui que eu fiz ontem. Ó. Tá durinha. Ela vai secar. Então, você tem que tirar do forno. Fofinha assim. Tá? Que na hora que ela secar... Olha. Olha. Tá quente. Vai dar certo. Tá? Então, é isso, gente. Aqui a questão é a temperatura de forno. Tá? Quanto deu? Sheila. Deu quantos biscoitos? Deu... Deu oito. Mas, assim, eu fiz um tamanho médio. Esse tamanho, assim, mais ou menos. Deram oito. Tá? E aí... E aí vai do tamanho que você vai fazer. Mas você viu que é muito simples. Muito rápido de fazer. E o principal. É você não deixar passar tempo demais no forno. Outra coisa que, às vezes, amarga. É se queimar. Passar muito tempo no forno. Aí pode ser que amargue também. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Respondi todas as perguntas que chegaram aqui.